Todas as culturas, de uma forma ou de outra, refletem as necessidades humanas comuns. Essa afirmação é de um antropólogo considerado um dos fundadores da antropologia social. Ele é... Brunislau Malinowski. Sinal Malinowski. Malinowski foi um dos mais importantes antropólogos do século XX. Nasceu em abril de 1884, em Cracóvia, na Polônia. Era filho de Lucian Malinowski, professor de Filosofia e Linguística da Universidade de Cracóvia. A formação de Malinowski foi no campo das ciências exatas. Em 1908, aos 24 anos, se tornou doutor em Física e Matemática. E depois se formou em Filosofia pela Universidade Jaguelônica de Cracóvia. Inspirado pelo livro O Ramo de Ouro De Sir James Fraser Em 1910, ingressou na Escola de Economia e Ciência Política, de Londres. Sinal, Londres. Onde a antropologia havia acabado de entrar para o currículo. Entre 1915 e 1918, Malinowski inaugura um novo gênero de abordagem etnográfica. Isto é, trata as culturas de acordo com suas características próprias e singulares. Viajou para Nova Guiné Para um projeto de pesquisa de campo Lá, conviveu com os nativos Nas ilhas Trobriand Morou numa tenda Aprendeu a língua e os costumes E, através de observações, conseguiu um registro sobre aquela sociedade Apurou as relações de trabalho, casamento, Sexo, Vida familiar, Leis, costumes Desta forma, Traçou as bases da antropologia social E escreveu os seguintes livros Os nativos De Mailu E uma das obras principais Os argonautas Do Pacífico Ocidental Na área da antropologia cultural Formulou uma tese Sobre o funcionalismo Sinal, funcionalismo Daí, passou a ser reconhecido Como fundador da escola Funcionalista Em 1940 Casou-se com a pintora Ana Valeta E foi para o México Realizar pesquisas antropológicas Sobre comunidades indígenas A esposa O ajudou nas pesquisas E foi responsável Pela publicação póstuma Da obra Uma teoria científica Da cultura O coração de Bronislaw Malinovski Parou de bater no dia 16 de maio De 1942 Em consequência de um infarto Ele estava Em New Haven No estado De Connecticut Sinal Connect Nos Estados Unidos Ele deixa como legado Para as novas gerações O começo de uma nova era Para a antropologia social Hoje você aprendeu o sinal Do polonês Bronislaw Malinovski No próximo programa Mais novidades E o mais importante O sinal de outra personalidade Para você conhecer Fique ligado E não perca Manuário O dicionário Bilingue Até lá Tchau 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 Tchau